E aí galera, estou aqui para comemorar com vocês um ano de canal, 15 mil pipoqueiros, eu estou aqui no hype, muito feliz, estou agradecendo a vocês por esse apoio, essa parceria com o nosso canal, e ó, um beijo para todos vocês, mas agora eu vim falar dele, é papai, Wolverine já vazou, todo mundo está falando, vim falar com muita calma, vazou cenas, cenas do filme Deadpool 3 com Wolverine, com aquele traje clássico, eu pensei que eu nunca ia ver, mas está com o traje clássico, aquele amarelo com tons azulados, azul escuro, aquele da década de 60, quando o Wolverine foi criado, claro que foi tendo modificações durante o tempo, nas revistas, nos desenhos em quadrinhos, nos desenhos animados, nos desenhos animados da década de 80, que muita gente assistiu, era a mesma roupa, agora simangas, né, e a casca grossa sempre com o capuz, ele sempre teve aquele capacete com o capuz, que a gente sentiu muita falta, né, quando veio o filme da década de 2000, o Zexy Mads, que veio com aquela roupa toda em couro, preta, tanto que alguns quadrinhos depois, o quadrinho adaptou com as roupas pretas, pretas com a Wolverine, um couro, roupa couro, mas com outros detalhes, mas tinha um tom preto, mas a galera mais clássica sempre teve aquela discussão, poxa, por que não veio, e aí Deadpool, meu irmão, Deadpool 3, o Renan é muito inteligente, trouxe de volta a Wolverine, né, trouxe de volta a Wolverine, e naquela parte toda clássica, que o público, olha a sensibilidade que o público vinha pedindo, o ator não se fala, Wolverine não se discute, é a grande cereja de bolo no filme Deadpool 3, todo mundo sabe disso, é a grande cereja de bolo, a gente vai assistir Deadpool, vamos, a gente adora Deadpool, mas eu vou lá também pra ver Wolverine, aí muita gente fica falando, ah rapaz, Wolverine encerrou lá em Logan, Logan foi o canônico, foi o final canônico, vou dizer, por como Wolverine vai retornar nessa pegada com Deadpool 3, sendo que ele morreu lá na frente do futuro, em Logan, vou explicar tudo isso, é papai, mas não deixa de se inscrever agora, não, se inscreve aí no canal, se você está gostando, marcar um sininho, dá um like gostoso papai, é, que eu vou contar tudinho agora sobre essa situação, como é que Wolverine retorna dos mortos, é, ele é praticamente, papai, uma avaliante, ele é uma avaliante, isso o próprio Ronald Reinhardt explica, ele será tipo uma avaliante, ele é o mesmo que Wolverine é, mas volta a linha praticamente no tempo, praticamente isso vai ser dito, é o que foi colocado para o ator, no projeto, né, as pessoas vão subentender isso, né, é em outro Wolverine, não é aquele Wolverine, é o mesmo Wolverine, mas pode-se dizer que é uma avaliante, né, casca grossíssima, sangue no olho, do jeito que a gente gosta, Deadpool, por outro lado, aquele cara escroto mesmo, bocudo, boca suja, né, do jeito que a gente gosta, matador mesmo, divertidíssimo, quem gosta de Deadpool, pai, não vai perder nos cinemas, é bilheteria batida, está para maio de 2024, está saltando muito, saindo, caindo muitas, ó, cenas aí, né, das gravações, já lancei essa foto, que isso já deu um hype altíssimo, o hype está lá altíssimo, muito alto com essa foto, para mim foi um, fugiu essa foto com mais que uma jogada de marketing, é minha visão, né, teve agora um cara que filmou de longe com a câmera, a galera nas gravações, nas gravações, então mostra o que? Mostra aqui, a produção, ó, está correndo, para 2024, o hype já está por burinho, não vai parar até o dia do lançamento desse filme, e eu estou aqui, ó, no hype, porque eu sou fã dos dois, imagine, pai, a porrada entre eles dois, fator de cura, um é boca suja, escrototo, tu é cabeça quente, meu irmão, senta-lhe a porrada com muito pouco, o filme vai ser ótimo, fora que todos os personagens, que participaram do Deadpool 1 e o 2, vão estar no 3, e isso é muito legal, muito legal, eu acho que vai ser um mega sucesso, eu acho que a gente está merecendo um filme bom, o Ron Reynolds não mede esforços, ele não tem sinal de que não vai falar palavrão, que não vai ter pancadaria, que não vai ter tiroteio, que é do jeito que o Denipu é, e eu sei que vai ser sucesso, sucesso, ó, ele teria batido, eu já estou dizendo aqui, ele teria batido, porque eles já foram no Manibolo, como eu falo aqui sempre, foram no Manibolo, então pessoal, eu fico por aqui, e obrigado por esse um ano, um ano a todos vocês, um ano que o nosso canal está no ar, sucesso total, e eu agradeço a vocês, e continuem compartilhando nossos vídeos, dando essa força, olha, vai aí na descrição, se puder dar um apoio, tem lá um negócio, para você dar um apoio ao nosso canal, né, e muita gente vem dando apoio, tanto que a gente está mudando um pouco o nosso estúdio, muito em breve vai ter um estúdio com cara nova, cara nova, pessoal, e vocês vão ver aí, muita coisa nova está chegando, muito obrigado, até a próxima, Fui! Fui!